Bom, a informação que eu tenho para dar para vocês é que, não sei nem se eu posso falar, porque pode causar aí um alvoroço total, Maracanã está sempre com mais de 60 mil pessoas. Bom, mas eu tenho que falar, hoje tem Flamengo, hoje tem Flamengo, Bragantino no Maracanã, 21 horas e 30 minutos. Guardo vocês lá, que eu estarei presente, quero vocês lá para a gente fazer aquela festa maravilhosa. Não vamos fazer o que a seleção fez, o que fizeram lá no Jogocil Brasil e Argentina, não. Vamos fazer uma linda festa, vamos respeitar os nossos adversários, jogando bola, vamos aplaudir ou cobrar dos nossos jogadores. Vamos prestar atenção no que é nosso, dos outros deixa para lá, deixa para lá. A gente zoa, a gente brinca, a gente se diverte, mas vamos deixar isso para lá. Vamos zoar, vamos se divertir, mas vamos nos respeitar, porque eu quero ir para o Maracanã para assistir o jogo do Mengão, para assistir você, torcedor, lá na arquibancada, torcendo para a nossa instituição, não para brigar, nada a ver. Está feio demais. Então, está na hora de nós, nós, revolucionar o futebol, mostrar o que é futebol. O futebol foi feito para a gente ir para o estádio, a gente apoiar a nossa instituição, a gente aplaudir, a gente gritar, a gente cantar, se divertir. E não para brigar. Eu acho que brigar é lá no MMA, lá no UFC. Aqui no Maracanã, futebol. Só briga quem está dentro de campo, briga pela vitória. Saudações, Júlio Negros. Vamos para o Maracanã na paz.